Olá pessoal, tudo bem? Uma novidade nas eleições em Minas Gerais tende a dar um pouco mais de trabalho para o governador Romeu Zema em sua busca por alianças na tentativa de reeleição. Eu falo, claro, da possibilidade do PSDB lançar candidatura própria, né? Inclusive foi anunciada ontem pelo ex-deputado federal Marcos Pestana uma chapa do PSDB à disputa do Palácio Tiradentes. Por enquanto, com o nome do próprio Pestana como candidato a governador e o nome do vice-governador de Romeu Zema, o Paulo Branche, como candidato ao Senado. Essa chapa vem para resolver um problema de falta de prestígio que o PSDB considerava que tinha dentro das discussões da chapa de Romeu Zema. E vários partidos que hoje estão discutindo a possibilidade de aliança com o governador de Minas podem vir a compor essa chapa, vão ser procurados e vai haver uma discussão a esse respeito, né? É uma discussão que não é nova, que já vinha acontecendo e que agora o PSDB decidiu, né? Diz que decidiu definir essa chapa, mas que pelo menos há um mês aí já se discutia essa possibilidade antes do fechamento da janela partidária, inclusive o deputado federal Mareirinja, do PDT, quando veio à redação, falou dessa possibilidade do PSDB ter um nome ao Palácio, inclusive da possibilidade do partido discutir com o PSDB uma alternativa, né? Claro, se o Ciro Gomes puder ter um palanque em Minas Gerais, até o PDT, que sempre foi aliado dos tucanos em Minas Gerais, poderia também compor essa chapa com o PSDB. Dentro dessa discussão está também a União Brasil, que tem uma discussão avançada, encaminhada com o governador Romeu Zema para também compor a chapa do governador, poderia eventualmente se deslocar da chapa do Zema para essa nova chapa do PSDB e outros partidos, Podemos, o Avante, alguns partidos que inclusive também faziam discussões com outros candidatos e que poderiam também se somar a essa possibilidade, né? É bom lembrar que o Zema já sofria um assédio muito grande da candidatura do Viana. O Carlos Viana, senador, candidato do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos oficialmente pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais, há uma discussão dentro do Palácio do Planalto de tentar levar partidos da base do governador, do presidente, para a chapa de Viana, né? Além do próprio PP, que hoje conversa também com o governador, a possibilidade talvez do Republicanos, que em Minas Gerais estaria mais próximo hoje do Calil, né? Tudo isso pode acontecer, mas é certamente uma dificuldade a mais para o governador Romeu Zema e agora com o PSDB a mesma coisa. Claro que a gente não pode descartar duas coisas. A primeira, de que essa decisão de lançar uma candidatura própria possa ser também uma maneira de pressionar o governador a resolver a situação, principalmente a questão do vice, Paulo Branche, que está completamente escanteado nessas discussões do Zema e o próprio PSDB, que estava ficando meio que sem opção e sem vaga na chapa. Essa é uma questão. Outra coisa também que deve ser analisada é do ponto de vista da capilaridade que tem o PSDB e seu grupo político, né? Que também afeta muito o governador no interior. Se essa aliança, de fato, se concretizar e se houver, de fato, uma chapa competitiva dos tucanos, ele tira um pouco de capilaridade do governador no interior, né? O ponto central dessas alianças todas, muitas vezes, é a questão do tempo de TV, é a questão do fundo partidário. As pessoas vão dizer, ah, mas em 2018 o governador de Minas foi eleito sem tempo de TV, sem fundo partidário, então isso mostra que é possível fazer isso. De fato, é possível, e sendo governador do Estado, ainda mais, porque ele já tem a visibilidade comum de ser governador, né? Uma eleição e uma candidatura à reeleição normalmente é um plebiscito sobre o que está sendo feito pelo governador, e ele hoje é bem avaliado, mas essa eleição é muito diferente da eleição de 2018. Não dá para comparar, porque naquela ocasião ele disputou as eleições com duas figuras, dois partidos muito rejeitados e que a população buscava um nome como opção, e na reta final, como o Zema conseguiu sobressair em relação a outros nomes, acabou herdando esses votos, principalmente no primeiro turno, e aí no segundo turno o tempo era igual para todo mundo, né? Então esse é um ponto. E o segundo é que ele vai sofrer muito mais ataques, vai sofrer muito mais com a atenção dos outros adversários, claro, ele é como se fosse, assim, no boxe, o campeão sendo desafiado pelos outros, então ele será muito alvo, será muito criticado, e sem tempo de TV, sem possibilidade de inserções para reagir, isso pode ser um problema também para o governador de Minas Gerais. É o cenário sempre mudando, e claro, até o lançamento das candidaturas, no dia 20 começa o período, 20 de julho, né, falta muito, nós somos em maio, e até o dia 5 de agosto muita coisa ainda vai acontecer nas convenções, até meados de agosto a gente ainda vai ter novidades a respeito das candidaturas ao governo de Minas. Um abraço para vocês e até mais!